Três cantadores, João Paraibano e Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano E quando Raimundo chegou um pouco atrasado Já tinha iniciado a cantoria de Ivanildo com João Paraibano Aí Ivanildo desceu e Raimundo subiu pra cantar com João Paraibano E João começou um baião falando assim que Ivanildo tava cantando muito e tal Muitas monstrofas tão assim, disse Ivanildo me bateu e você já entrou batendo E Raimundo pegou na deixa e disse, você é quem tá dizendo que Ivanildo lhe bateu Como eu cheguei atrasado, não vi o que aconteceu Quem pega o enterro andando não sabe nem quem morreu